Sim, onde tudo começou. A primeira parceria minha com o Moreno. Isso faz muito tempo. Faz, faz muito tempo. Ele tinha nove anos. Uau! Eu acho que eu tinha oito. Bom, uma vez eu disse que você tinha oito, você disse que você tinha nove. Cada dia é um dia. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Você tinha, tipo, nove anos. Vai lá. Que beleza mais bonita de se ter. 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 Obrigado.